Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraia, gente. Eu vim até a Mary Moda Praia, certo? Ela trabalha aqui com uma coleção incrível na Moda Praia. Ela tem biquínis, ela também tem várias modelagens de saída, muita variedade. Então vamos conferir aqui o vídeo comigo. Fica até o finalzinho. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo, hein? Eu sempre estou com novidades aqui, diretamente dos fabricantes de Pernambuco. Olha só, gente, e aqui tá a dona da mercadoria, que é a Jamile. Bom dia, Jamile. Oi, mulher. E aqui você está com muita variedade. Muita variedade de peças, de tamanho, de cores. Então vamos conferir, envia pra qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, peças todinhas. Certo, excursão, transportadora. Não, só não pelos correios. Certo. O pedido mínimo é 20 peças. Viu, gente? Ela já é entregue. Então vamos conferir aqui, porque ela tá com muitas novidades, muitas variedades aqui pro verão, né, amiga? Moda Praia. Vamos iniciando aqui, mostrando pro pessoal os biquínis, né? Os biquínis, essa casa fica de 12 reais, do tamanho MG, qualquer modelo. Olha que ótimo, gente. Ela tem vários modelos. Tem com bojo, tem seu bojo. Tem, eles são forrados. Isso, são forrados. Tem fio dental, ó. Olha só, gente. Modelinho fio. Modelinho fio. Tem aí pra todos os gostos, né? Modelinho que tá saindo bastante agora, que é o modelo curtininho desse dental. Certo, modelinho curtininho com fio dental, que é modelinho novo, os queridinho aqui, né? Isso, com babadinho. Olha, que lindo esse com babadinho. Com muitas cores aí, neons agora pro verão, né? É, estão variadas. Muitas estampas variadas, muita variedade. Você tem quanto modelinho de biquíni? Tem uns seis modelos. Tem um modelo liso também, que tá saindo. Certo. Ela tem um liso também, que não tá exposto, mas mostra no cartálogo pro pessoal, né? Sim. Vamos mostrar aqui, que ela também tem camisa de proteção agora pro verão. Isso, camisa de proteção. É tamanho único. Tá tendo nessa cor e no amarelo. Certo. Fica de quanto? Dez reais. Dez reais. Gente, que baratinho. Muito bom. Olha só, gente. Ela tem muitas variedades. Ela também trabalha assim, né, amiga? Com a saída. Essa aí é um... Saia longa envelope de babado. Essa aí é a saia longa envelope de babado. Olha que linda. Ela tem vários modelos, porque ela é grande. Certo. Então, veste vários manequins. É super fácil. Coloca aqui. Aqui. Dá um nozinho. Dá um nozinho. Olha que lindo ela. Tem renda também. Certo. A de renda fica de quanto, elas? Essa aqui fica de 15, atacado. Certo. E essa aqui é de renda de 17, atacado. 17 reais a rendada, né? E também veste ela vários modelinhos também, né? Tem um vestidinho também, que tá ali. Certo. Então, eu vou mostrar aqui pro pessoal, que ela também veste assim, ó, assim, aqui. Em vestidinho, né? Dá pra vestir ela em saia e dá pra vestir ela em vestido. Opcional. E fica de... 17, atacado. 17 reais, atacado. Então, vamos continuar aqui, ó. Essa daqui é o mesmo modelo daquela, assim, na coquinha, atacado 10 reais. 10 reais. 10 reais. Como um tecido mais fininho, que é complexo. Certo. E fica de 10 reais. 10 reais, uma atacada aqui, ó. Muito bom. Várias cores e tamanho único. Certo. Tem o shortinho também. Tem o shortinho também envelope, que também fecha vários manequins, por esse envelope. Atacado 10 reais também. Tem várias estampas lindas. Que lindo. E esse aqui, de champadinha? Esse aqui é a saia de viscose. Atacado 10 reais também. 10 reais em viscose, viu gente? Ó, bem friinha. Também tem esse modelinho assim, né? E esse aqui... Com franjinha. É. É, é. Nossa campinha de venda. Tem 12 cores dela, ó. Todas as postas aqui. Olha só. Tem 12 cores. Toda essa exposta. Ó, que linda. Cores bem verão, né? Cores neon, na moda agora, ó. Ó, que linda. Cores de neon. Ó, agora pro verão. Muito linda. E fica de quanto? Atacado 10 reais. 10 reais, viu gente? Um atacado muito bom pra isso. Maravilhosíssimo. Olha só, gente. Ele assomenta em paré, ó, viu? Ó, tem estampado. Tem ele renda. Esse estampado fica de quanto? Estampado fica de 16 reais. 16. 16 reais no atacado, viu gente? Variedade de estampa. E também tem ela rendada, ó. Que linda. Fica de quanto, amiga? A rendada. A primeira fica de 30 reais. 30 reais. Porque ela é rendada com a manga longa, né? Isso. Muito linda ela. Ela é longa e que é a manga longa. Ela tá linda, viu gente? Amarela, preta e azul. Preta, amarela e azul. E também tem assim, ó. Em pó ar, linda ela. Em pó ar. Tá de 25 e tem várias estampas dela. Tem listrada, tem com flores. Olha que linda, gente. E tá de 25 reais essas, viu? Ela é tule com pó ar essa estampinha, né? Mas também tem estampada e tem... Tem estampas também. Certo. E o preço tá de 25 reais, viu gente? Tá bem baratinha. Ela é longa, muito linda ela. Tem muita variedade de estampas, ela falou. Ela tem a saída tamanho plus size também, que é só rendada aqui. Fica de quanto, amiga? Plus size? 15 reais. 15 reais apenas, gente. É tamanho plus size, ó. Rendada. Tem ela assim, com a manguinha 3,4. Tem ela com a manguinha curta. Tem ela aberta e fechada. Aí fica de 15 reais, né? Várias outras cores. Ela trabalha também assim com infantil. O biquinho infantil fica de 12. E a saídinha fica de 8 reais. Saídinha de 8 e o conjuntinho, o biquinho de 12, infantil, né? E aqui é a que a Ana mostrou, que é a saídinha, o shortinho. E aqui só a saída rendada que ela tem, ó. Tem ela aberta, tem fechada, né? Com manga, sem. Aí é opcional, várias cores, muito bom. E fica de quanto ela? Essa aí a tacada fica de 9. 9 reais a tacada. Olha que baratinho, gente. Tá muito bom o preço, hein? 9 reais, muito bom. E aqui é o conjuntinho de biquinho que a gente mostrou. Olha só, gente. Aí tem muito champa dessa saídinha que a gente mostrou, né? Que é a saída curta. Fica de 10, né? Isso, qualquer coisa que é 10. Qualquer dessas aqui fica de 10 reais, viu? Muitas variedades. As mercadorias deles vão bem surtidas. As cores bem verão, né? A mercadoria, quando o pessoal faz o pedido, você já manda bem surtidinha, né, amiga? As cores. Muito bom, hein? Vou deixar aqui o zap de venda dela pra vocês não perder tempo, correjar e fazer o pedido de vocês aí pra esse verão aproveitar e estocar a loja. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho dele, certo? Os apps pra contato. É o 819-9997-8847. Vocês vão falar com o Mary. Ela também tem o estragan, que é arroba Mary Moda Praia, certo? Vendas presenciais, ela tem no setor amarelo do Modo 100 e na Rua N, Box 21 e 23. E tem aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? De Alencar, ela fica no setor branco, na ala 2, Rua N, Box 100. E tem no setor branco, ala 1, Rua N, Box 98, 99, 100. E tem no setor azul, na ala 1, Rua C, Box 19 e 20. Então, tem vários endereços, né? Aí vocês dão um print no cartãozinho dela. Pra quem tá vindo aqui, venha fazer uma visita. Pra quem comprar à distância, corre já e faça o seu pedido pelo WhatsApp que a gente mostrou aqui pra vocês. Sigam lá também no Instagram, hein? Pra vocês ficarem por dentro das novidades. Então é isso aí, meus amores. Entra em contato com ela. Vamos adquirirar de vocês. Faça o seu pedido, certo? Mercadoria boa, barata. Diretamente aqui da fabricante, tá certo? Ela já é parceira do canal, entrega tudo certinho. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau.